Antes de continuar para o conteúdo desse vídeo, o corpo bonito, forte, saudável e funcional é o que a maioria das pessoas buscam. Provavelmente é o que você busca. Porém, para a grande maioria das pessoas que só quer ter um corpo bonito, pelado e saudável, fazer exercícios em casa com poucos recursos de forma natural já garante esse tipo de resultado. E eu quero te mostrar o passo a passo simples e direto ao ponto de como eu fiz isso usando o método soviético de treinamento. Nesse programa, além de te mostrar técnicas de treinamento simples que qualquer pessoa consegue fazer em casa, eu também vou te mostrar exercícios voltados para ganho de força de massa muscular e definição que podem ser feitos sem pesos em qualquer lugar e funcionam tanto para as pessoas iniciantes que nunca treinaram na vida até aquelas pessoas que já fazem academia há anos, mas querem uma segunda opção para continuar melhorando o corpo e a saúde. E tudo isso por um valor super caro, mas muito, muito caro mesmo, tá? De 40 reais. Para entrar nesse projeto e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo ou lá no comentário fixar. Vamos para o conteúdo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o melhor treino de costas para hipertrofia em casa. Para mostrar que dá para fazer esse treino em qualquer lugar, eu estou justamente aqui no meu quarto e aqui em cima eu vou usar só essa barra aqui. Essa barra aqui vai ser o que eu vou usar no treino de hoje, mais nada. Daniel, não vai usar argolas, não vai usar pesos, não. Só essa barra e com essa barra eu vou conseguir meter um treino completo para hipertrofia. Vai ser um treino normal de hipertrofia padrão. Só que é o seguinte, o primeiro movimento vai ser barras e variações da barra, o pull-up. Primeiro movimento, barra pronada aberta, normal. Segundo movimento, segunda série, barra fechada pronada. Terceiro, barra supinada, com a pegada supinada aberta. O quarto movimento vai ser a barra supinada fechada. O quinto movimento vai ser a pegada inversa e o sexto com a outra pegada, tá? Então vão ser seis séries de barra, no mínimo oito repetições de cada, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? O quinto movimento vai ser a barra, no mínimo, tá? Finalizei então o de costas e agora eu vou pro bíceps Eu vou fazer apenas dois exercícios pro bíceps E talvez vocês nunca viram esses exercícios na vida de vocês Coloco a minha mão em supinação aqui Coloco o meu pé aqui no portal E eu vou fazer isso aqui, vou esticar Meio que dar uma alongada E ao invés de puxar, eu vou fazer esse movimento, tá vendo? Se eu tiver com muita dificuldade, eu faço isso Se tiver muito fácil, eu vou jogando, jogando Até o peso ficar completo Esse é o primeiro exercício de bíceps, tá? Vamos lá Última série desse exercício e depois vou passar pro outro Demonstrando pra vocês como é que eu faço, tá? Vamos lá Eu posso pegar tanto com a pegada aberta quanto fechada, tá? Tanto assim, quanto assim Eu vou pegar a pegada neutra mesmo E continuar Então esse aqui foi a última série Agora eu vou pro próximo movimento Que talvez você também nunca tenha visto Mas esse aqui também é diferenciado Todos os meus exercícios são diferenciados Esse é o objetivo da resposta física Ser diferenciado, tá? É hipertrofia Com caristenia Eu vou fazer isso aqui, ó Tá? Ele pega outra parte do bíceps Outra porção do bíceps Que o movimento de bíceps anterior não pega E ele também isola o bíceps Então eu vou fazer Três séries também nesse aqui Respiro 30 segundinhos mais ou menos E faço mais duas séries agora Já vai deixando um like se tu não deixou ir agora Compartilha esse vídeo, tá? Esse vídeo tem que ser o maior vídeo do meu canal Eu quero que seja, pelo menos Ó Coloquei aqui E vai, ó Quanto mais deitado Mais difícil Tá? Mais pesado Quanto mais em pé Mais fácil Mas lógico Eu tenho que deixar em pé de um jeito que O meu corpo faça força pra frente Senão não adianta nada também Vamos lá Vou inclinar meu corpo um pouco mais Pra facilitar E bora Três 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 Se você curtiu esse vídeo Esse estilo de vídeo Você talvez não esteja inscrito no canal Se inscreve aí E fala bem assim pra mim Daniel, eu quero mais vídeos assim Comenta aí pra mim se você gostou Ou se você prefere os vídeos curtinhos, tá? E se você quiser saber O que eu fiz Quais os treinos que eu fiz As regras que eu coloquei nos meus treinos Os atalhos que eu coloquei nos meus treinos Todas as minhas Os meus hacks Você clica no link que eu tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo Que é justamente sobre isso Os meus hacks Os meus atalhos As minhas técnicas Pra ter o corpo que eu tenho hoje Que vocês viram aqui durante esse vídeo inteiro Treinando só calicenia, tá? Vou deixar todos os links que eu falei no vídeo inteiro aqui embaixo na descrição Não deixa de visitar lá E é só o começo É só o começo